O canal aberto está de novo horário. A partir desta segunda-feira, o programa vai ao ar, meio-dia e trinta. É isso mesmo, né? Portanto, os fatos do dia na capital, no interior, a previsão do tempo, o esporte, uma agenda completa de arte e cultura, tudo isso em novo horário. O canal aberto vai ao ar, do meio-dia e trinta, a uma da tarde. Até lá! Tchau!